Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. Estamos aqui para o nosso do centésimo, nonagésimo, oitavo encontro, bênção pura, sua vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 29 e 30. Com a palavra-chave, como ser paciente e bondoso. Uau! A palavra diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa paredificação, conforme a necessidade e, assim, transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. Vamos explicar versículo a versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que nenhuma calúnia nem incredulidade saia de nossa boca, mas só a que for boa para promover a edificação. O que nós estamos dizendo edifica ou destrói? Para que dê graça aos que ouvem, seja uma bênção. No versículo 30, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, revela o fato de que dizer palavras ímpias ou inúteis é repugnante à santidade do Espírito, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso deveria ter sido traduzido em quem estão vocês selados até o dia da redenção. O Espírito Santo é eles mesmo, o selo que Deus pôs sobre nós. Olha, meu irmão, minha irmã, podemos entristecer o Espírito Santo pela forma como vivemos. Paulo nos adverte a evitar a linguagem moral, a amargura, a ira, as palavras ásperas, a calúnia e as más atitudes em relação ao próximo. Em vez de agir dessa maneira, devemos ser benignos e compassivos. Exatamente como Deus, que nos perdoa. Será que você está causando tristeza ou agradando a Deus com as suas atitudes e ações? Hein? Haja com amor em se tratando de seus irmãos em Cristo, assim como Deus agiu com amor ao enviar seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Outro detalhe, o Espírito Santo que vive dentro de nós é a garantia de que pertencemos a Deus. Quando a mensagem diz, Entresteçais o Espírito, ao pecar, quebramos a comunhão com Ele, que é tão santo e não pode contemplar o pecado. Abacuque 1, versículo 13 Até que sejamos restaurados depois da confissão e perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9 Retornando ao propósito da mensagem no dia de hoje, versículo a versículo destaco, versículo 29 Nenhuma palavra torta Palavras e conversas imundas e impuras são tão, eu disse, tão venenosas e infecciosas quanto a carne podre. Sim, podre. Elas procedem do coração, comprovam a grande corrupção do coração de quem dizem e tendem a corromper a mente e a conduta dos que ouvem. Os cristãos devem ter cuidado com tais conversas. Outro ponto dentro do versículo 29 De graças aos que a ouvem, os cristãos devem procurar promover uma conversa útil. O maior dever dos cristãos é cuidar para que não ofendam com seus lábios e aperfeiçoar seus discursos para o bem dos outros. Detalhando ainda mais para o nosso conhecimento no versículo 30 Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ao observar o que Deus precede e o que virá a seguir, podemos ver o que entristece o Espírito Santo de Deus. Nos versículos anteriores está sugerindo que toda a dissolução e impureza, mentira e conversas corruptas que instigam apetites imundos e lascivias entristecem o Espírito de Deus. No que segue, está indicado que as paixões corruptas da amargura e ira, raiva, clamor, blasfêmia e malícia entristecem esse bom Espírito. Com isso, não devemos entender que esse ser abençoado possa ficar propriamente entristecido ou aborrecido como nós ficamos. Mas a exortação é não agirmos para com ele de maneira a entristecer e perturbar os nossos companheiros. Não devemos fazer aquilo que é contrário à sua santa natureza e vontade. Não podemos evitar ouvir os seus conselhos, nem nos rebelarmos contra o seu governo. O que o faria? Aproveitando esta oportunidade, gostaria de meditar ainda mais profundamente as mensagens sobre os versículos 29 a 30 para as nossas vidas. Um conselho prático para as nossas vidas. Você pode pensar, irmão, mas você está sendo repetitivo. Não, estou alertando. Por que assim no versículo 29? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Olha só, hein? Parece que, de modo geral, há um convite para falar menos e dizer coisas melhores. O mal não está nos vocábulos utilizados, mas sim no efeito que nossas palavras terão nos ouvintes. Novamente, o foco está nos outros, não em nós. Compreendeu? Olha só, lá no versículo 30, e eu faço a recomendação na leitura dos versículos 31 e 32. O Espírito Santo de Deus. Perceba a radical diferença entre a velha e a nova aliança. Antes de Cristo, a nossa aliança com Deus estava vinculada a uma lista de certos e errados, de mandamentos a serem obedecidos. Agora, na nova vida trazida por Cristo, somos introduzidos num relacionamento pessoal com Deus, com o seu Espírito que habita nos crentes. O Espírito é quem busca promover a unidade e o crescimento conjunto dos seguidores de Jesus, tal como faz uma mãe de vários filhos. Sendo assim, podemos compreender que, ao atingirmos nossos irmãos e irmãs na fé, com qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, que está lá no versículo 31, estaremos também entristecendo o Espírito Santo que cuida de nós. Repare ainda que o sentimento provocado em Deus não é a raiva, que sugere quando vemos o errado em lugar do certo, mas sim a tristeza de quem lamenta a oportunidade perdida pelo amigo, de quem participa do sofrimento porque ele está passando. Para, em vez disso, alegrarmos o Espírito Santo como uma mãe amorosa. Sejamos amorosos uns com os outros e aprendamos de Deus o perdão. Versículo 32 E, de tudo que falamos até agora, uma dica valorosa. A boca e o coração estão ligados. Mateus 12, versículo 34 Esperamos que a pessoa mude seu modo de falar quando se torna cristã. Que ela enche o coração do amor de Cristo, para que somente verdade e pureza possam sair de sua boca. Paulo disse que devemos falar de tal maneira que o que dissermos edifique nossos ouvintes e não os derrube. Nossas palavras devem ministrar graça e ajudar a atrair os outros para mais perto de Cristo. Mas, Satanás, é claro, incentiva palavras que irão derrubar as pessoas e destruir a obra de Cristo. Antes da mensagem final, humildemente eu lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendo e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Como ser paciente e bondoso? Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser removida? Hein? Algum impedimento para a influência do Espírito de Deus? Hein? A Escritura nos lembra que podemos entristecer o Espírito com palavras raivosas. Podemos até apagar o Espírito se desprezarmos o ensino de Deus. Efésios 4, versículos 29 a 30 e 1ª de Tessalonicências, capítulo 5, versículos 19 a 20. Eis uma coisa que me ajuda a andar com o Espírito. Sabemos de Gálatas 5, versículos 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um exercício diário. Não é fácil, mas é um exercício diário. O Espírito de Deus cria e distribui estas características. Elas são indicadores do meu painel espiritual. Então, quando eu sinto a presença delas, eu sei que estou andando no Espírito. Não sente alguma inclinação? Ha! Seja paciente e espere. Deus inclui épocas de silêncio em seu plano. Tempo é precioso para o desenvolvimento de uma colheita. Espere para Ele lhe dar inclinação e direção. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua bondade e paciência para conosco. Neste dia, incluímos o nosso agradecimento em especial pela sua infinita bondade e misericórdia. Pelo seu milagre diário em nossas vidas. O amanhecer, o amanhecer, o respirar. A sua infinita bondade e misericórdia. A proteção de nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Incluímos em nossas listas diárias de orações por aqueles que estão sendo acometidos por alguma perturbação mental. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Fortalecemos também em nossas orações aqueles que estão fazendo radioquimioterapia. Pelas mães com os filhos angustiados, depressivos. Ou enfrentando alguma enfermidade, os pequeninos. Oramos pelos anciãos, oramos pelos moradores de rua. Incluímos em nossas listas aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, nos conflitos em Israel. Oramos também pelos cristãos em todo o mundo. Pai, perdoa pelos nossos erros e pecados, pelos nossos pensamentos. Perdoe pelas nossas bocas. Repreendemos agora o nosso olhar, nosso sentir, nosso pensar, nosso falar. Repreendemos tudo o que está oculto. Repreendemos o nosso pecado de amanhã, Pai. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude para que venhamos a fortalecer, não que venhamos o apagar. Estamos aqui com o coração aberto para que seja queimado o fogo que vem dos céus. Na santa autoridade, em nome de Jesus, que tenhamos alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em nossos corações através do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, em concordância com tudo que falamos, na santa autoridade. Toda honra e toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário e até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe.